15 anos de Letícia 15 anos Opa, 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 opa Opa, a palma da mão Já, 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 já Opa Tá bonito, vai Na palma da mão Vamos lá Já, já, já Na palma da mão Na palma da mão Alegria, alegria Maravilha, Letícia Vamos lá Lançando É a balsa manutica É isso aí, Letícia Tá lindo A palma da mão Já, 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 já Vamos lá Prepara, prepara, prepara Vamos lá Vamos lá, Letícia A noite é sua, Letícia Aproveite Cante, dance Se desista Se desista Se desista Aproveite 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 Que legal, hein? Vamos lá, papai! Vamos lá, Letícia! Tá bonito, Edézio! Vamos lá! Letícia, parabéns! Dançando! Na palma da mão! Já, já, vou lá, brilha! Na palma da mão! Olha ele aí, mais um peito! Venomenal! É o papai! É O papai! É o Papai! Eu tô no copinho net do que eu vou te chegar E o que? 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 Muita paz, muito amor. E você sabe o que é bom estar com o meu? E o que? 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 O papai não está cansado, hein? Vamos lá! Voltou, voltou, voltou! Voltando, voltando, voltando! Que maravilha! Que maravilha! E a câmera roda! Calmação! Mais aplausos, mais aplausos! Mais, mais, mais! Aplausos! 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 Aplausos!